Música Meu Deus Gente, agora estamos indo buscar Pegar o ônibus lá na igreja Entra primeiro Ai Deus, entrando em casa de novo Porque eu sempre tenho que esquecer, né? Se esquecendo a máscara A partir de agora, você Vai ter que me chamar de senhora Senhora Mariana Cadê minha máscara, meu Deus? Tô aqui na boca sozinha Só Sem querer Evlânia Mirelle Gente, agora estamos se arrumando Boquinha da Mirelle Da minha loja, né, galera? Tem que ser Evlânia Dê um oi pro povo e Mirelle Só fica se amostrando E meu look Vou mostrar no espelho depois, melhor Tá, a galera toda se arrumando Maria Vitória Maria Vitória Rebeca Um oi pro canal Look da gata Vai, Maria Vitória Mostra seu look Uma sainha de couro básica Com um tênisinho Uma blusinha Look da Evlânia Já mostrei Marielle, mostra teu look Vestidinho da minha loja também, né? Tênis da loja do meu pai E agora deixa eu mostrar meu look, amiga Meu look Essa blusinha Com a minha sainha, né? Tá bom, Maria Vitória Bora, gente Estamos saindo materno da mocidade Só tá eu e a Evlânia E a gente tá indo pro shopping, meu povo Shopping de Mineiros Só que daí nós veio por trás, eu acho Não lembro desse shopping ser assim Agora vamos comprar alguma coisa Ah, eu queria na sala da minha casa Por a rápida que nós só tem 15 minutos, viu? Vamos comprar alguma coisa pra comer Aí quando a gente parar em algum lugar Eu apareço aqui pra vocês Porque não dá pra andar falando no celular, né? Ele colocou, Maria Gente, a Maria Vitória Maria, ele vai nesse negocinho Que você coloca lá e se imagina no negócio Todos são assim, meio montanha-russa Mas é assustador Vai aparecer ali, eu acho A mulher tá aqui organizando A Maria Vitória tá tensa já Eu também, velho Ó, vai começar lá Ah, nem vem, Marielle Ó, esse aí Guardião do Egito Oxi Nem começou Olha lá, nem começou ainda Segura, Marielle Segura, Maria Vitória Ai, meu Deus Figura Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai meu Deus, é começar. Eu soube que eu, eu soube que eu, Marielle. É... Seguro. Ai, eu não vou me dar um minuto, né? Eu não vou me dar um minuto! Eu não vou me dar um minuto, não vou me dar um minuto. Olha como é que eu estou brincando aqui, Rocio. Eu estou brincando aqui, não? Não grite Dê ela na rata Ai, eu tô sozinha Ai, eu tô sozinha Tchau 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 Agora tá Tava filmando antes Ariel Segura aqui Foi eu e Rebeca, minha companheira Que achou Bom, se aquele negócio, se aquele carro se mexesse bem real assim Ia dar, é Mas tudo parado Se uma manteada Veja quando a montanha russa caísse em algum lugar Isso Ai gente, que legal Tá com tal Não, nossa, é só no débito dietrann Olha isso aqui, minha pessoa Que é uma câmera Agora estamos aqui, já saindo Na hora de tirar as fotos, né Eee Ai Eu quero tirar foto aqui nessa parede Agora que eu vi Os meninos ali tirando foto Olha só a visão, que top Tirou uma foto minha, Rebeca? Pós-RDM tem que ter isso, né, meu povo? Vitória que pagou, patrocinou, hein? Rebeca Vitória, olha ali, Maria Vitória Ai, eu não tava nem colocando a minha colher, gente Pera aí O povo só vai rir de mim, velho É vilanha Milene Milene é lá atrás Eita, calma, deu Meu pai amado, eu não vou descer meu banco Tu foi com tudão pra cara da menina Eu não sabia que ela tava aí Eu nunca vi um copo no... Ai, ai, ai Música 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 O blog da Helena Mostrade foi esse, meu povo, gente do céu. Que vlog mais doido dessa Helena Mostrade, cara. Eu gravei o que deu pra vocês, tá bom? E o que eu tava podendo gravar pra vocês. Mas, gente, foi muito incrível. Vocês viram aí. Mostrei lá, gente, na Helena Mostrade. A gente foi pro shopping depois, andamos tirando muita, muita foto. Fui naquele negócio lá. Que você coloca aquele olho no olho. Gente, aquilo é muito bizarro, cara. Sabe, você fica ali mesmo dentro. Sabe? É uma sensação, parece que você tá lá no negócio. Você tá participando de tudo que tá acontecendo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Foi esse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu tô até sem voz. Porque a gente cantou muito, muito, muito lá. E também eu tô falando assim, bem calminha. Porque eu tô muito cansada, com a cabeça doendo. Passei o dia todo na viagem. E agora é mais de nove horas da noite. Cólica, entendeu? Eu tô menstruada. Então, eu preciso só... E tomar um banho. Tomar um banho, limpar meu rosto. Entendeu? Vestir meu pijama, querendo tocar roupa. Porque fui pra ir na almocidade. E deitar. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Se você gostou de fazer aquele negócio que você ama fazer. Que é deixar o like, tá bom? E vai me ajudar muito. Comentar o que vocês acharam do vlog. E se inscrever no canal, tá bom? Porque estamos... Toda vez eu quero dizer que estamos em uma das minhas inscritas. Mas já batemos, caramba. Me segue no Instagram e no TikTok vai estar passando aqui na telinha pra vocês, tá bom? Então, é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.